Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão assistir o vídeo, não é mesmo? Então, olha só, eu queria mostrar para vocês, vocês não sabem o esforço que eu estou fazendo para mostrar essa flor para vocês, ela está tão escondida, essa aqui é a florzinha do gengibre olha só que coisa mais delicada, olha só, aqui tem uma orquídea, que eu ainda vou mostrar as flores para vocês mas o pezinho do gengibre é esse aqui, de vez em quando eu tomo um chazinho de gengibre mas não é sempre, ele não me agrada, mas olha só a flor olha que coisa mais linda muito bonita, né gente? eu não lembro se eu fiz postagem sobre a florzinha, porque não é a primeira vez que dá e hoje eu acabei descobrindo aqui a florzinha escondidinha e aí resolvi gravar um vídeo rapidinho para mostrar para vocês a florzinha do gengibre linda, né? então é isso pessoal, hoje é rapidinho, é VAPTI VUPTI ok pessoal, se inscrevam, curtam o vídeo e também visitem o blog vai lá, vai lá, dá uma forcinha, ok? um abração para todos tchau gente!